Essa sou eu tentando me segurar dentro de um Porsche a 200 km por hora. Mas essa experiência não aconteceu em uma estrada qualquer. Meu nome é Pietra, sou repórter do UOL e tive a chance de dar uma volta rápida em Interlagos para sentir no corpo o impacto das icônicas curvas do circuito, um ícone para a Fórmula 1. E pouco mais de 4 km, com uma temperatura externa de 35 graus, já foram suficientes para eu sentir a perna tremer. Com o calor e as criadas bruscas, tive que me esforçar para fingir normalidade ao estacionar nos bosses. Um fingimento que não deu muito certo durante a volta na pista, como dá para reparar pela minha cara. Apesar do impacto de uma primeira vez em um carro de corrida, o saldo final foi positivo. Terminei a experiência com a adrenalina lá em cima, e a certeza de que eu precisaria sim de muito mais preparo físico para aguentar uma corrida inteira, mesmo como passageira.